Streamers têm que pagar mais caro para o game, porque é o seguinte, você está usando algo que alguém criou para ganhar dinheiro. Essa foi a afirmação feita por Alex Hutchinson, um dos diretores criativos do Google Stadia. E eu vim aqui hoje comentar esse assunto com vocês, rolou ontem no Twitter, e foi engraçado, gerou bastante controvérsia, bastante assunto no mundo inteiro. Foi a única vez que o Stadia entrou no Trending Topics, então meio que deu certo. Mentira, a gente vai comentar esse fato hoje, que é sim um absurdo, como você está pensando. Talvez não, talvez você concorde. Tem uma galera que concorda que eu sei, que estão fingindo que não concordam, mas tem uma galera que concorda que eu estou ligado. E é com vocês que eu vou falar hoje. Mas bom, o que está acontecendo, senhores? Este é Alex Hutchinson, como vocês estão vendo. Ele assina como diretor criativo do Google Stadia, que ele já trabalhou no Journey to Savage, Planet, Fire Cry 4, Assassin's Creed 3, Sport, The Sims 2, etc. E ele comentou exatamente isso que eu falei para vocês nesse tweet. Os streamers que estão preocupados em ter o seu conteúdo derrubado, por causa que eles usaram músicas que eles não pagaram, Então, eles deveriam estar mais preocupados com o fato de que eles estão streamando jogos que eles também não pagaram por isso. Assim que as publishers decidirem, a festa acaba, tá ligado? Então o que ele está falando é que você realmente está ganhando dinheiro em cima do trabalho das desenvolvedoras e que isso é um absurdo. E aí logo embaixo ele manda o... A verdade é que os streamers deveriam estar pagando as desenvolvedoras e as publishers sobre os games que eles streamam. Então o que eu deveria pagar, por exemplo, eu deveria pagar a Ubisoft para jogar Rainbow Six. É isso que ele está falando. Eles deveriam comprar licenças, como qualquer negócio, e pagar pelo conteúdo que eles estão usando. Primeiro ponto que eu tenho que falar é que o Jason Schreiber, não sei falar o nome do Jason, tweetou uma coisa que é engraçada, o fato de que o pessoal está fazendo esse drama ao redor dele e que o Alex assina como diretor criativo do Google Stadia. Mas, na verdade, ele é um creative director, diretor criativo no Montreal Game Studio, que foi comprado pela Google no último dezembro. Então eu mesmo vou complementar a informação do Jason, pelo que eu sei. Porque é o seguinte, vocês lembram que eu estava em um evento do YouTube ano passado? Foi um monte de YouTuber, Tava Rio, Agazo, BRKSDU, EduCoff, mano, tinha muita gente. E lá a gente teve uma reunião para contar as novidades do Stadia em primeira mão. E quem foi para o palco foi o Alex Hutchinson, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza. Inclusive, eu sigo o Alex por causa de lá. Eu já segui ele, eu vi esse tweet logo no começo, assim, e fiz... Isso choca um pouco a gente. Por que isso choca um pouco a gente, né? Por quê? E muitas pessoas estão assim. Inclusive, eu peguei alguns tweets meus para depois vocês verem. Aliás, vamos mostrar já a reação de uma galera aqui nos meus tweets, certo? Porque eu zoei, falei, o Stadia entra nos trending topics. Se você pensa que é alguma maneira, aí você lembra que é o Stadia. Eu acreditava no Stadia. Aliás, fica o meu outro Twitter. É, tá aqui, ó. Brincadeiros, a parte, eu acredito pra caralho em streaming de games. É quebrar as barreiras do hardware e fornecer games para geral, que é a base do Stadia. Mas o que o Alex Hutchinson falou é errado de tantas maneiras que até dói. Muitas maneiras erradas e é disso que a gente veio falar aqui. Então, de fato, eu gosto, tá? Então, o pessoal tá zoando muito o Stadia por conta disso. Porque, claramente, é um flop. Eu acreditei no Stadia porque eu acredito em streaming de gaming. Mas a real é que o bagulho não vem já passando muita confiança pra gente, né? E aí eu vim falar hoje por que essa parada do Alex é tão errada de se falar, né? Pessoal, tem uma galera que, obviamente, concorda com o que eu falar. É, realmente é um absurdo e não sei o quê. Na verdade, a gente tem uma mudança do mercado de games muito grande nos últimos anos. É um mercado que já engole o cinema e a música juntos. Se você vai pros esportes tradicionais, então, nem se fala. Mas, quando a gente vai falar sobre streaming e tal, de fato, eu acho que talvez até possa gerar essa dor. E falar, ué, mas e aí, né, mano? O Minecraft, por exemplo, é um que tem o código aberto pra todo mundo fazer tudo à vontade. Mas outros jogos não tinham. A Nintendo, inclusive, há muito tempo atrás, não tinha um bom relacionamento com influenciadores. Porque eles também acreditavam que os influenciadores estavam roubando o conteúdo deles e monetizando e ganhando dinheiro em cima da Nintendo. O quê? É um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque o que a gente percebeu nesses últimos anos é que o streaming e produção de conteúdo independente de games cresceu a receita das empresas. Por exemplo, Among Us, que tem esse sucesso, essa febre mundial. O jogo tinha sido meio que esquecido. No lançamento dele, há um ano e meio, dois anos, tinha uma galera que produziu conteúdo dele pra caramba. Tipo, a Fan Baby, eu mesmo segui, acho que era o Max, que postava. Mano, a galera bombou esse jogo no começo. O jogo deu essa morridona, esse ato. E voltou agora com tudo por causa dos streamers. Inclusive, eles estavam planejando lançar Among Us 2. Mas a parada foi tão bombástica que eles decidiram pegar tudo do Among Us 2, jogar no Among Us 1, né? No Among Us que tá todo mundo jogando. Jogo disponível gratuito, enfim. E a gente tá passando por esse período de transição no mercado, né? Então, a gente tá vendo, por exemplo, agora muitos jogos serem de graça e gerarem dinheiro com venda de cosméticos. Como foi com o COD Warzone, que mudou o que a gente conhece de Call of Duty dos últimos anos, né? Então, a gente tá passando por um mercado. E acho que é por isso que o tweet do Alex, no final das contas, ele choca tanto a galera. Porque é um cara que tá do mercado, que tá influente no mercado, que tá dentro das decisões de muitas empresas, né? E posicionamentos, e ele falar um bagulho desse é um pouco absurdo. Porque, no final das contas, o trabalho dos streamers e produtores de conteúdo é o que faz o mercado vender tão mais. Por isso que as empresas estão se adaptando. Por isso que a Nintendo, agora, depois de muito tempo lutando contra, tá se adaptando. Porque você quer o seu jogo divulgado, né? Então, você quer que as pessoas vejam o Patif jogando Watch Dogs Legion pra que as pessoas tenham a vontade de jogar Watch Dogs Legion nelas. E isso já é um resultado meio que comprovado no mercado, sabe? A gente tem muitos cases de sucesso. O próprio Minecraft, né? E quantos outros jogos que não vêm sendo um sucesso decorrente desse trabalho individual dos streamers. E não só isso. As empresas mandam os jogos de graça. As empresas nos dão os jogos pra produzir o conteúdo. E as empresas, muitas vezes, nos oferecem dinheiro pra jogar seus conteúdos, né? Então, o pessoal se vira e mexe e tá fazendo ad. Principalmente agora de jogo mobile. Você viu como que a galera tá o tempo inteiro fazendo campanha de jogo mobile. Esse tipo de coisa. Porque é mais pessoas conhecendo o jogo. Ainda mais quando a gente vai pra jogos de teor competitivo, né? Que faz muito sentido. Quer dizer... E aí ele tá aqui, obviamente, sendo muito focado em... Ah, a pessoa estragar a história e tudo mais, né? E, infelizmente, assim, o posicionamento dele é muito errado. E esse... Assim, o cenário já mostra que o posicionamento dele é completamente equivocado. É muito errado, né? Ele tá completamente errado sobre esse posicionamento. Mas isso não é tudo, né? Tem outros motivos pelo qual ele tá errado. Um deles, por exemplo, é que a única pessoa que ele prejudicaria com essa tentativa de ganhar esse dinheiro do usuário, né? Então, assim... Ah, vamos supor que o mercado concorde com o Alex Hutchinson, né? E se fale... Mano, vamos cobrar mais dos streamers. Você vai ter que pagar uma licença de 30, 40 dólares pra jogar o jogo. Irmão, a parada é que se você fizer isso, beleza, a empresa vai aumentar um pouquinho o lucro dela. Mas o que ela vai fazer é... Primeiro, vocês acham que tem mais streamers gigantescos ou pequenos, né? Então, existem poucos streamers gigantescos e muitos streamers pequenos. Ela vai prejudicar o streamer pequeno. Porque o streamer pequeno é o cara que não tem a grana, às vezes, pra comprar esse game. Então, vai mudar muita coisa, ainda mais a gente no Brasil. Então, imagina, você quer produzir conteúdo lá. Você quer começar seu canal de live. Esse quer fazer conteúdo de FIFA, que já tá 300 conto. Aí você ia ter que pagar pra fazer 2400. Você começando seu canal, tendo que comprar câmera, tela, placa de captura, não sei o quê. Você tem que comprar... Pagar mais caro no jogo pra produzir o conteúdo dele, senão a empresa pode simplesmente derrubar. Tá ligado? E aí, sabe o que ia acontecer? Os streamers não iam... Os streamers menores que, mano, são uma parte fundamental desse ecossistema. Não iam comprar esses jogos. Não iam investir o tempo deles. Eles iam sair, eles iam pra jogos que oferecessem a oportunidade de fazer conteúdo sem ter que se preocupar com isso. Os streamers grandes iam cagar. Iam cagar. Isso seria de cagar. Ou porque o que não ia faltar é dinheiro pra galera. Comprar os jogos. Então, tipo, o cara que quisesse produzir o conteúdo dele, ele ia pagar o que fosse. Ia produzir. Foda-se. Mas a verdade é que o departamento de marketing dessas empresas não ia deixar isso acontecer. Ia mandar pro streamer grande. Então, vocês veem como em toda essa cadeia, uma ideia genial desse Alex prejudica uma parte da galera que... Que é a galera que tá, mano, dando sangue pra parada rodar bem. Tá ligado? Tipo... E aí ele cita exatamente, né? Como ele usou a base do caso de música. Eu mesmo acho essa parada das músicas e das produtoras um absurdo. Que você fica satisfeito... Quando você quer escutar uma música. Você fica satisfeito de escutar essa música numa stream? Não. Você vai pagar o seu Spotify. Ou você vai dar um jeito de ouvir essa música. Tá ligado? Tipo... Você vê a minha live com uma música. É uma coisa. Não é a mesma coisa que escutar a música. E já tá muito provado. Mas as grandes corporações estão ferrando com um monte de canal. Com os DMCA. Toda essa polêmica vem por causa disso. As empresas gigantes. Essas gravadoras. Elas prejudicam os artistas. Elas prejudicam os streamers. Mas elas entendem que isso prejudica o ganho delas. Quando na verdade isso prejudica o alcance da música delas. Então os artistas. Quando eles têm controle da música deles. Os direitos e tal. Eles mesmos já falam. Mano. Pode usar minhas músicas. Pode fazer o que quiser. Não tem dessa. Mas não. Essa galera que tá por trás. Essas grandes empresas. Entendem que isso é um prejuízo. E eles prejudicam tanto o artista. Quanto o produtor de conteúdo. É muito louco. Eu não consigo entender. E ainda mais quando tem fatos na sua frente. O que é mais legal dessa treta. Eu tive comentários bem legais aqui. Eu queria destacar alguns comentários. Então deixa eu até colocar aqui. Na nossa tela. E aí. Por exemplo. O Vinícius Silveira comentou aqui. Que ele foi ler a publicação. E acha que teriam que quantificar. Com pesquisa de mercado. O quanto da receita de alguns jogos. É proveniente de marketing. É de vinda de streamers. Colocar isso em números. Vezes facilita para algumas pessoas. Que só enxergam dinheiro. E é muito fato. O que o Vinícius aqui tá falando. Porque de fato. Mas é engraçado. Isso já meio que tá no papel. Tá ligado. Não é muito difícil dele ir atrás. E dar uma pesquisada. Enfim. O Alexandre pediu um conteúdo. Depois talvez eu pense nisso. Mas é isso. Tá ligado. E aí eu comentei isso aqui. E aí o Giovanni mandou essa imagem. Incrível. Que ficou ruim de ver assim. Mas não tá bom. Que são os sonistas caixistas. O pessoal do PC. E os nitendistas. Xingando o doido do stage. É muito bom. É muito bom. Porque a galera. Ficou muito brava com isso. Porque é muito bizarro. E ele fez mais uma comparação bizarra. Ah. Isso foi muito bom. Só que esse eu não separei não. Deixa eu ver se eu consigo pegar. É. Foi o Grandpool Beer que postou. Ele fez aqui nas respostas. Ele mandou essa incrível aqui. Eu estava pensando em questionar a NFL. Eles deveriam me deixar transmitir os jogos de graça. E adicionar o meu próprio comentário. E eu ficaria feliz em introduzir pessoas ao esporte. E ficar felizes. E ficarem felizes com eu introduzindo pessoas ao esporte. E assim as pessoas iam comprar mercs e tickets. Assim. Esse cara. Ele tá num gra... Eu não queria saber que bolinho que ele comeu, irmão. Porque ele não tá bem. Ele não tá bem. Porque a comparação é meio tosca. Né? Quando você compara com a NFL. Primeiro que de fato existe uma lotação máxima dentro dos estados. Por exemplo, a NFL. É muito difícil conseguir o inglês de NFL dos principais jogos. Porque a NFL vende os tickets e não tem espaço. E é como eles ganham dinheiro. Além de patrocínio. Além de tudo. Bom, a NFL tudo faz dinheiro, né? Mas o que foi mais legal é por que eu fui no Grampo Beer. Porque ele falou aqui, né? Ele mostra o que ele falou. Por favor, se lembrem desse tweet. E como ele vai se relacionar ao meu próximo tweet. E aí vem o próximo tweet. É um ad que ele tava programado pra fazer. Que era... O Namin pra ajudar a comunidade a derrotar o duas vezes vencedor. Nã-nã-nã. Nas predictions, né? Nos palpites. Na stream. Na co-stream da NFL. Na quinta. Thursday, né? NFL Thursday. Acho que são as quintas. Eu não lembro. É, acho que é Thursday e as quintas. Nice Football. Então, a NFL vai fazer um stream com os streamers. Deu pra ver aqui, por exemplo, o Nick Merckx. Deu pra ver uma galera que faz streaming aqui. Que vai participar desse projeto da NFL. Então, assim. Esse cara, ele tá completamente desvairado. Até porque... E outra. A NFL é uma parada. Que ela meio que vive, do final da conta, da popularidade do esporte. Certo? Mas eles vendem a popularidade desse esporte. Então, se muitas pessoas querem assistir. Eles vendem o direito de transmissão. E jogos. Eles não tem como vender o direito de transmissão. Porque o que as pessoas querem é jogar. E óbvio. Que tem muita gente que gosta muito de assistir jogos e tudo mais. E isso, obviamente, que tem em seu próprio mercado. Mas não é isso que sustenta o mercado. O que sustenta o mercado é que as pessoas assistindo queiram pagar e comprar. Assim como o público que assiste a NFL queira comprar os Merckx e coisas do tipo. Então, quer dizer. É bizarro como um cara tão influente e tão grande no mercado. Tá tão errado. Tá tão desinformado. Isso é muito louco. De novo, como eu falei pra vocês. Streamer, mano. Todos os jogos de todas as publishers, praticamente, eu recebo. Imagina pessoas que são muito maiores e muito mais relevantes que eu no meio de streaming e gaming. O quanto de jogo que eles não recebem. As empresas, muitas vezes, sem o marketing. Eles me mandam jogos. Principalmente a empresa indie. Empresas indie enchem de jogo. Por quê, mano? Porque eles querem que a gente jogue pra que mais pessoas conheçam. Sabe? Tipo, cara. É muito insano. É muito insano ver isso. Eu, particularmente, sou um cara que, por exemplo, principalmente em jogos indie. Quando eu vejo que são empresas pequenas, eu gosto muito de comprar. Até pra não gerar uma expectativa no cara que tá me mandando aqui. Às vezes o cara manda aqui e fica numa expectativa de que você vai criar conteúdo, sabe? Então, eu prefiro não pegar essas keys. Normalmente, eu compro esses jogos. Eu tô com 700 jogos da Mystine e tal. Porque eu prefiro comprar os jogos e ter um pouco mais de liberdade na produção de conteúdo. Mas, cara, as empresas estão trabalhando numa sinergia legal com a gente. Tá todo mundo aqui pra trabalhar junto, sabe? Tem maneiras muito melhores de trabalhar. E aí, um cara vem com isso. Ele quer, tipo, meio que elitizar. Ele quer tirar o acesso e a oportunidade de outras pessoas com um pensamento tão retrógrado que assusta. Não assusta? Eu fiquei um pouco assustado, chat. Eu confesso com vocês. Não esperava. Ele ainda fez uma gracinha depois. Ele ainda mandou, tipo assim, Ah, de qualquer maneira, eu vou fazer uma live de Fall Guys. Alguém tá afim disso? Aí o pessoal ficou meio que zoando ele, tipo, Ah, não sei o quê. Mas, enfim. É meio bizarro. Ele misturou muito as paradas, tá ligado? Tipo, ele várias vezes foi mandando vários outros tweets, tipo, sabe? Misturando as informações e... E, cara, totalmente... Totalmente confuso sobre a parada, sobre o mercado que ele tá dentro. O pessoal, obviamente, colocou muito, né? O fiasco que tá sendo todo o processo do stage, a princípio, em cima disso. Como eu falei, eu sou fã do sistema de streaming de games. Quebrar a barreira de hardware é incrível. Mas, mano, Alex Hudson tá completamente errado. Completamente confuso sobre o mercado que ele tá. Isso é muito triste. Porque eu sei que grande parte do mercado acredita muito no trabalho dele. As pessoas ficaram bem irritadas, né? Obviamente. Eu fiquei irritado, confesso. Mas, é... Eu fico frustrado quando eu vejo essas coisas. Eu queria saber de vocês. Vocês também ficam frustrados? Vocês ficam bravos? Eu fiquei frustrado. Eu fiquei... Porra, mano. Parece que a gente tá sempre subindo uma escada, subindo uma escada. De repente, alguém vem e tenta jogar a gente dez degraus pra baixo, sabe? A gente tá comemorando a vinda da Nintendo pro Brasil. E a postura deles com muita coisa que tá mudando. E, ao mesmo tempo, o cara é, tipo, na gringa, mano. Envolvidasco com o mercado. Sabe dessa parada. O número tá na frente dele. Mas ele tem uma ideia tão presa na cabeça, né, mano? Que ele fica preso em pequenos exemplos fracos, né? Em argumentos rasos e tal. Enfim. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham dessa polêmica? Mandem aí nos comentários. Além também de comentar sobre isso. O que vocês gostam? Vocês gostam de vídeo? Eu sempre gostei muito de fazer vlog comentando esses assuntos. Mas, ultimamente, eu meio que perdi a inspiração. Talvez eu volte. Não sei. O que vocês acham? Mandem aí nos comentários sobre isso também. Certo. Lembrando, estamos vivos todo dia a partir das 17 horas na twitch.tv barra patife. Jogando muita coisa. Vocês são incríveis. Meu Twitter e meu Instagram não estão aí na descrição. Porque eu decidi tirar porque o YouTube tá me prejudicando muito. Mas é só procurar Gamer Patife no Twitter e Patife PTF no Instagram. Pra me seguir e a gente ter mais contato mais de perto. Eu tô de olho nos comentários aí, viu? Então comenta aí. Um beijo. É nóis. Tamo junto. E tchau. Tchau.